MÚSICA 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 Marcelinho MÚSICA Marcelinho MÚSICA Coríntios O Thiago do Coríntios Que aproveitou o buraco e lançou Marcelinho que é o melhor jogador do futebol paulista do Valdezio Entra com um bólido Sempre na saída Lisete toca perfeito para fazer 1 a 0 Fala Globo Tudo bem São Paulo que é um empate de qualquer jeito A bala pela esquerda para André Recebe do Rio Garotinho Fuzindo lateral, desceu a linha de fundo Lá vem cruzamento para a grande área Preparou, cruzou para a boca do gol A cabeçada para a parinha Sai o goleiro, não bateu E que gol É gol, é gol É gol, é gol Chuto de color Parinha O Thiago está Com o Thiago O Thiago Parinha empata o jogo São Paulo Massacrou, massacrou Buscou Agora da esquerda o cruzamento Sombra da esquerda Parinha não perdoou Na dividida com Ronaldo Continuou Tricolor 1 Corinthians 1 Empata o jogo Rádio Globo Rádio Globo Rádio Globo